Música Olha o trem, filho Olha quanto... Olha, filho Pai 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 Olha quanto vagão, filho Quanta carga Olha isso Pai Deixa ele arrancar, amor O que é? O que é, Lorenzo? Abre e fala pro papai A carinha dele Ele arrascou o dedo outra vez Olha, filho, senta Tem que olhar pra ele não se calma Abre que a gente não esqueça Ai, que legal Dá um abraço no tio Dá um abraço no tio Vai agradecer É eu, é eu Mas não tem... Abre que tem o tio O tio O tio Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Para quem não conhece, eu me chamo Hailene, tenho 23 anos, sou casada e pai de um príncipe com a Lorenza. E gente, nossa viagem tá chegando ao fim, né? Vou falar pra vocês a nossa volta. Bom, a gente tá indo embora, acabou que meus pés ficaram com o Matheus e a Ketlin. Tá indo embora eu, o Ayrton e o Lorenzo já dormiam, a gente nem saiu ainda da cidade, ele já dormiu. Então no horário dele dormir agora é 12h42. E vamos com o Deus do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos lá para as 7h, nós estamos chegando se Deus quiser. Não querem ir embora, não. Você deixa eu moro aqui. Você vira a sua era toda aqui, né? Quando eu era mais nova eu vinha para a casa da tia e ficava dois meses. Não, não é. Ah, é. A parte mais ruim é hora de ir embora, né? Tomar um sorveteito. Refrescar aqui, agora tá 28 graus. Tá vendo isso, amor? Calor mesmo, hein? Aqui é muito quente, misericórdia. Ó, isso aqui é Nutella. E aqui é até uma caça de chocolate com, tipo, amendoim e uma massinha branca. Tio, embora. E eu já tô comendo, gente, que pra mim viagem não é viagem se a gente não come dentro do carro. Eu tô comendo Doritos, o Elito tá comendo uma bolachinha. E o Lorenzo encalhando, tá comendo um salgadinho e bebendo um suquinho de... Uh, caiu. E o Lorenzo tá comendo um salgadinho com um suquinho de abacaxi natural que nós trouxemos, né, filho? Tá gostoso? Tá. Deixa a mamãe pegar. Pegou? Tá bom? Hã? De acordo agorinha. Mas paramos aqui no posto. Ó, o sol tá se pôndo, ó. E aí tá descaminhando. Paramos aqui no posto pra esticar a perna. O Lorenzo paramos aqui no posto pra esticar a perna e eu vou no banheiro fazer um xixi. Vou no banheiro. O Elito também vai. E coloca o Lorenzo também pra fazer xixi. Ó. O posto de combustível e aqui é o posto de conveniência, né? Vamos, filhinho. Oi. Mãe, tá errado aí a bandinha dele. Ô! Que? Come in out! Vai dar ruim. Dá a mão pra mamãe. Vamos. O que vai passar? Lorenzo, passa por baixo. Passa por baixo, filha. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Agacha. Agacha. Não tem que pegar ficha, nada? Não tem que pegar ficha? Amor, eu vou no banheiro. Ah, gente. O meu look. Deixa eu baixar essa aqui, ó. Ó. Meu look. Eu tô de tênis. Não vai dar pra ver. E eu vou no banheiro agora, que eu não tô aguentando, gente. Apertado. E a gente vai ficar um pouquinho perto. A gente escuta o Lorenzo gritar. Ele deve ter achado alguma coisa. Olha lá. Olha ela. O que é que você tá vendo aí? Mamãe! Eu tô... Nossa, eu tô escutando barulho lá da cor. É. Ah. Quanto caminhão. Caminhão, cavalo. E agora? Ele viu o bolinho ali, viu o bolinho de... Meu Deus, de comer. Pirulito. E agora? Pelo banheiro. Mamãe! Oi. Não põe a mão, não. Não pode pôr a mão, tá? Não pode pôr a mão. Mamãe! É, quanto ursinho na mãe. Fala pro papai tentar pegar um pra você. Papai foi no banheiro. Mamãe! Ó, não põe a mãozinha aí, não. Não pode pôr a mão. Oi. É, filho. Mãe! Oi. Você tá encantado, né, Lorenzo? Mãe! Oi. É tudo diferentão pra você, né? Olha lá. Mamãe! Não põe a mão. Não põe a mão. Mãe! Hã. Você vai querer um caminhão? Mãe! Hã. Você vai querer um? Mãe! Hã. Tem que pedir pro papai, né? Cadê ele? Cucu. O que o papai foi fazer? Cucu. Cucu! Mamãe! O que é isso na sua mão? Você vai ganhar esse? É esse que você quer, então? Ele quer os dois. Vou levar os dois. Pergunta pra ele o que você tava no banheiro. Hã? Amor, 60 reais o menorzinho. Não é caro, não é completo. Muito caro. Amor, por que você não tenta pegar aquela ursinha na máquina? Ixi, eu sei que vai perder, mas... Tô louco. Amor, você vai comer alguma coisa? Acho que eu tô cheia. Ah, porque eu tô comigo pra ajudar. É, eu tô cheia. Pergunta pro Lourenço o que você tava fazendo. Pergunta pro Lourenço o que você tava fazendo. Vai levar esses dois hoje, né? Você escolheu esses dois, tá bom? Mostra pro pessoal sua bolinha, seu amiguinho. Olha, que legal! Vamos levar ele? É, aquele ali não tem como pegar, tá trancado. Vamo. Vamo. Vai o negócio de pôr lá no carro que eu falei. Será que tem algum pão de queijo? Você quer pão de queijo, filho? Não quer. Filho, come um pão de queijo seu, então. Pera aí. Mostra seu bonequinho, então, pro vovô. Chacoalha ele. Olha lá, aperta ele e faz uma bone. Chacoalha ele pra ele acender a luz. Olha! Mãe, olha o bundão dele. Mãe, 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 mãe. Tem uma bola aí, né? Chacoalha pra você ver. Mãe, mãe. Mãe, olha que tá vazio, ó. Mas tá sentado aqui, ó. Mãe, não tem ninguém. Tá tudo vazio. Tem gente lá atrás, só. Olha o seu bichinho. Ai, que lindo. Mãe, mamãe. Nós ficamos uma meia hora no posto. Agora o Lourenço tá ali atrás, ó. Fica louco. Tô todo feliz, né, filho? Tá feliz? Graças a Deus ele... Ah, sua bol... Ah, essa aqui que eu abro, daí. Graças a Deus ele quis o mais baratinho, porque o meu Deus... Quanto que é? Sete reais, né? Sete. Isso aqui, quanto que é a bolinha? Doze. Doze reais uma bolinha dessa. Você compra lá na praça, lá da cidade, e aí por isso, um compro. Esse aqui é três compros. No mercado. Tá bom, né? Gente, agora são sete e cinco. Cinco? É cinco mesmo, né? Cinco, sete e cinco. Nós chegamos na cidade dos meus sobros. Nós vamos passar aqui pra dar uma esticadinha, pro Lourenço distrair o bloco, porque até na nossa cidade é mais quarenta, quarenta e cinco minutos. Quarenta e cinco minutos é o trevo, né, amor? Mas tá lá em casa e dá uns cinquenta minutos. Cinquenta e cinco minutos, mais ou menos. E aí, então, pro Lourenço desestressar um pouquinho, a gente resolveu passar aqui também pra ver eles, e é isso, são sete e cinco, graças a Deus chegamos na cidade aqui, louvado seja a Deus. Mas depois eu venho despedir aqui de vocês, se eu não aparecer mais hoje, eu aparecer bem aqui no celular, tá quase desligando. Tá bom. Aonde, Lourenço? Aonde? Vamos! Onde nós chegamos? Vamos lá ver a vovó? Quer? Vamos lá ver a vovó? Quer? Então vamos. Gente, chegamos de viagem agora, graças a Deus chegamos em casa, tô na lavanderia tirando sapato, vou tirar a roupa, vou deixar tudo aqui, né, porque paramos no posto. Mas, graças a Deus chegamos bem, sem nenhum problema, louvado seja a Deus. O Lourenço já tá lá brincando, o Lourenço jantou lá na minha sogra, e ele comeu uma sopinha que minha sogra já tinha feito, aí ele comeu, e eu com a gente pedi uma pizza pra gente jantar, porque chegamos agora, agora são oito e meia, cuidado, hein? Oito e meia, oito e meia, e aí, gente, eu nem mostrei a hora que nós saímos, mas eu deixei a casa. Gente, eu tava falando com vocês no celular que eu vou bateria, a pizza chegou, ó, pensa numa pizza boa, muito boa. Eu dei um banho no Lourenço, o Alton tá trocando, o Alton já comeu enquanto eu dava banho no Lourenço, e agora eu tô comendo, porque o Lourenzinho já jantou, e lá na minha sogra, como eu falei. Aí agora, eu tinha deixado a casa tudo organizada, mas olha lá agora a baguncinha básica, por causa do... da mala, né, né, descarregando toda manhã, eu arrumo. Eu pensei que eu tinha ido na loja de doce lá, né, então eu comprei esse, ó, nós compramos essa bolachinha de coco, esse canudinho, esse doce de leite com chocolate, e esse doce de leite com chocolate também, só que mole, e essa bolachinha que deu vontade de comer, eu gosto tanto. E é isso, gente. Chegamos, mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado, de comer mais um dia, mais o nosso final da viagem. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder nada, se vocês gostaram, deixe seu like, tá bom? Um grande beijo, tchau, fiquem todos com Deus! Um grande beijo, tchau, fiquem todos com Deus!